Outra vez, seus olhinhos de noite serena Quero ver, outra vez, o Paulinho de noite bebendo É normal, né? Pode ir, pode ir Num copo de cerveja, debruçado sobre a mesa O copo era minha companhia Carçom, desce mais uma, um pobre de espuma Eu vou beber até raiar o dia Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza E nisso cai a mesa o seu retrado Veja, amigo, esse rosto É a razão do meu desgosto É a moça dessa foto, três por quatro Só antes de começar a gravação O que é isso aí? Não, dá pra ver se tá todo mundo bem Ah, eu tô sempre certo Aqui tá bem Aqui Não detectado Nossa, que engraçado Nossa senhora Aqui deu álcool no sangue alterado Normal, tá todo mundo bem então Tá todo mundo certo Fala meus pastas Estamos novamente aqui nesse novo formato de vídeo A galera sentou muito bem Muito obrigado A galera curtiu a nossa resenha O feedback foi muito positivo Então estamos aqui de novo pra fazer Tá bom, tá bom Tá gelado? Tá, beleza Calma, o que deu no dedo ali, Paulinho É Machuquei Uma testadinha, né? Nem machucou, acho Machuquei, tirei a tampinha Fazer uma churrasca, feio na faca Aí tive que pegar dois E ele testava Então rapaziada O vídeo de hoje A gente vai fazer uma brincadeira Com charadas Isso aí Charadas aí Com times de futebol Então Pra dividir certo As equipes A gente vai precisar de mais um Pra ficar três contra três Então hoje vai ter um convidado Muito especial O Aloysio Luquez Grande assador Grande assador Olha que honra Passar daqui No nosso churrasco Aqui no Rio Grande do Sul Tá conquistando O espaço dele aí Tem que ser um espaço grande Porque Rapaziada Vamos 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 chamar o Aloysio pra cá, né? Bora Tamo Bora Aí, rapaziada Eu vou dar um terremoto, né? É mesmo Tá bem fino Tá tudo certo Pra quem não conhece O Grande Luquez Os maiores assadores Do Rio Grande do Sul Então pra conhecer melhor O trabalho dele Já segue aí no Instagram O Aloysio faz um trabalho Diferenciado aí Com churrascos E também Outros pratos também E a domicílio, né? Leva tudo Não, não, não Não, não Quero fazer uma resenha Quero fazer uma resenha Com meu parceiro Não quero me incomodar Então vou contratar o Aloysio Aloysio, quero essa carne Quero essa carne Só escolher O churrasco, né? Show de bola Só sei Tomando da onda Curtindo E paga, né? Paga, paga Paga, paga 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 Então é isso aí Pra quem quiser conhecer melhor O trabalho do Luquez É só seguir ele no Instagram Então bora pro vídeo Agora vamos explicar As regras pra vocês Eu acho que assim Não precisa separar os times Eu acho que Os gordos contra os magros Paga, paga, paga Paga, paga Paga as parelas aí Paga as parelas aí É quatro contra dois É um, dois, três Um, dois, três magros Um, dois, três magros Não, pelo menos Não tem que fazer nada Então rapaziada Estamos aqui com um baldinho de Danone Que poderia estar cheio O Paulinho já tomou tudo Antes de começar as gravações aí Não conhece Então dentro desse baldio tem 30 nomes de times Beleza Então cada equipe vai pegar 15 nomes Vai pegar 15 nomes Beleza? Como é que vai funcionar as regras? Vai ficar um adivinhando E vai ficar dois dando dica Beleza? E é dois minutos Tem dois minutos Pra tentar acertar aí Os 15 nomes Fechou? Então o Paulinho vai ser um cara Muito de gente boa Sou um cara humilde Gente fina Gente fina Humilde Vou deixar os caras Acima do peso começar Com certeza Vai começar Vai ficar um tipo Um tipo de mais pesado Quanto isso Nós vamos ficar ali Fazendo uns abdominals Então Chegou Nos dois minutos Depois a gente vai contabilizar Quem acertou mais Vai ganhar Vai ser o campeão E quem perder Vai pagar aquela prenda Aquele castigo Aquele castigo Aquele castigo Que o público gosta Então Bora pro jogo Boa sorte 1, 2, 3 Marcos Boa sorte Essa aí Aqui é time de peso Daí minutinha Daí minutinha Daí minutinha Itália N Azul Maradona Tapare Isso Tô bom Meu garoto Caceta Paleta Put Tavajara Tavajara É isso Meu garoto Tá muito fácil Tá muito fácil Azul Série B Pará Pag Bala Passado Descebou Meu garoto Peraí 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 Vamo Itália Tote Opa Rapital Rouba Isso Meu garoto Bora Tem Tamou Tamou Espanha 아니고 Red É Danílson Danílson Jogou lá muito Tem um aplicativo para provar que tem 什么 Ex Ex Muito boa Caranel Uruguai, parceiro, Grêmio, Nacional. Isso, meu garoto! Boa, boa! Vamos, vamos, Holanda. Neymar? Não! É da Holanda. Parecido. Parecido com o time do Neymar. É isso aí, meu garoto! Vamos, vamos, bota a pouco! Fala! Zezé! Bom dia! Zezé! Chevrolet! Carro popular! Escócia! Verde! Sete! Três, dois, um! Acabou, acabou, um! Acabou, acabou, acabou! Será bom, será bom! Vamos contabilizar agora os acertos da equipe dos mais fortinhos! É! Equipe de minhas, né? Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove, papai! Oito! Mais um tem demais, bulguês! Vamos lá, vamos lá! Valeu! Bora! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Bora! Paraná! Paraná, café! Ele gosta de café! Paraná! Azul e branco! 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 Café! Ainda bem! Ainda bem! Continua assim, brisada! Turquia, Alex Cabeção, amarelo e preto Rio de Janeiro Tipo aqui, não ganha de ninguém Essa foi boa Boa, boa, boa Tira tudo, Fala do Romário Não, Minas Gerais, Minas Gerais Boa, boa, boa Aí, ó Não é do Rio, cara Fala do Romário Fala do Romário Fala do Romário Acabou pra mim Argentina Escola, escola Boa, boa, boa E agora, agora Inglaterra O filme Gol O Rio de Janeiro São Paulo Caiu A terceira divisão O time que tinha aquele O Guilherme lá Alegria nas pernas São Paulo, verde e vermelho O nome de pizza O nome de pizza Alemanha, verde O Diego jogou lá Ainda não, cara Não vou acertar todos, não Não, não, não Você vê que tem um negócio de fazer limpeza O final do... 3, 2, 1 Acabou Que são Lourenço, cara Que são Lourenço Fala, né Ai, tipo de limpeza Vamos contar nossos acertos aqui Eles acertaram 9 9 Aqui tá as duas que o Didi errou E aqui tá os acertos 1 2 3 4 5 Opa 6 Tô sentindo gel 7 8 Deu a lógica Deu a lógica Deu a lógica E ali? Os magrão Os magrão Os magrão Deu de novo Ô rapaziada De novo Aqui, ó Isso acontece Ganharam Ganharam Porque tava sentado ali mesmo Pera, vê se você vai correr Começou a desculpar Eu já pensei no cachirinho deles, então Já que eles são malhadão Os tem cachirinho Os cara Maromba Eu tenho uma ideia Cada um faz uma série de exercícios Pode ser Pode ser Ó Eu vou dar a minha primeira Ó Saraté, papai Faz toda a hora Pra mim O goleiro vai ter que fazer Um minuto Pode ser um minutinho Ou outra vez Um minuto cada um Mas pode ser junto De burpe É o que deita aí É o que deita aí É o que deita aí Só que tem que curar o chão Pra ele estar firme Antes que vai pular Ô Paulinho Consegue o atestado Ah, dói Pega a três Desculpa Vou pegar o atestado O Didi né Como tem essas panturrilhas elevadas Não, mas ele não tem Coisa linda Eu acho que ele não vai conseguir Ele não tem Acho que vai quebrar É Acho que triga Dá pra fazer o pistola É É É É É É Eu vou fazer sentado Eu sou gordo né Ah Desce com uma perna Não pode Passar no chão É É É É É Não É É É É É É É É Um do papai. Vamos ver, então. Vamos lá, então. Começou, então. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos! Vamos! Baixa mais, Marinho! Baixa mais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mais! Vai! Boa! Boa, Naty! Boa! Boa! 3, 2, 1. Boa! 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 Tá consciente! Boa! Tiver! Tá pago! Tá pago! Tá pago! Tá pago! Tá pago! Tá pago! Castigo pago, rapaziada! Boa, Tiver! Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E já deixa o like. Não se esquece, hein? Se inscreve no canal. Estamos chegando aí nos... Fala um pouquinho, meu parceiro. Estamos chegando aí nos 400 mil inscritos, meus parceiros. Então, se inscreve no canal, dá like, compartilha. Não vem de migué pra cima. Boa! Fala isso aí, ó. Esse, Grisada, ó. Vamos lá, compartilhem. Vamos lá no canal lá e, ó. E os Danone. Vamos lá, Danone, Grisada. Esse, ó. É um dos jogadores de soldado? É, um soldador, né? O guri trabalhava uma vez. Uma vez, uma vez, ela é ala, mano. Não é isso aí, Danone. Como é que lembra? Passou um tempo, né? Passou, passou. Eu não tô mais cansado. Não tô mais cansado, né? Então, rapaziada, se inscreve aí. Deixa o like no canal. Muito obrigado. Comenta aí. Logo, logo a gente vem com mais resenha aí seguinte. Como a gente é magro e não desiste, nós não queremos fazer uma refonte. Claro. Vamos fazer uma refonte, então. Vai, vem, 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 vem! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai lá. Oh, 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 oh